E agora estamos no estado do Maranhão, onde tem o nosso querido Sarney para governar e sua queridíssima família que tem um estado bem civilizatório, bem construído, bem constituído, fora dos limites do penímetro da cultura brasileira e tem um status fundamental na sua população enriquecida. Ele trabalha o ar dos seus governantes, desde a governadora, que é completamente isenta de qualquer tipo de corrupção, de alguma forma familiar, e do coronelismo que existe dentro dessa região, onde todos são a favor do bolsonarismo. E a direita, no Maranhão, é também muito grande, as igrejas evangélicas são demasiadamente gigantes por aí, mas o catolicismo não prevalece dentro dessa instituição, que é o Maranhão, e todos são livres de pensamento. Não existe nenhuma taxa de influência absurda, não existe nenhum morador querendo matar o outro, e é um estado perfeitamente capacitado, com as pessoas instruídas, e também são tementes a Deus. Seguem isso pelo percurso da sua trajetória, desde o Sarney, que vem introduzindo super vagas, aí sobre esses dados. 50 vagas, pode ser muito bom. E vem sempre melhorando cada vez mais as instituições. Administrações... Administração... O FIA... O FMA... 50 vagas, acho que já falei sobre isso aqui, mas não tenho certeza, então deixe pra lá.